Olá meus corajosos, eu sou a Gi e esse aqui é o Sexta Assombrada. No vídeo de hoje, um caso que está assombrando o Brasil. O caso do serial killer que está sendo procurado há mais de 10 dias por mais de 300 policiais e não foi pego até o momento da gravação desse vídeo. Algumas pessoas estão falando que o Lázaro, o serial killer que está sendo procurado, ele usa um livro de magia. Esse livro é considerado um dos livros mais perigosos do mundo. O livro da capa preta de São Cipriano. O livro que você nunca deveria ler. Antes de começar esse vídeo, eu quero deixar um recadinho aqui pra vocês muito rápido. Eu também estou usando o aplicativo Quai. Como vocês sabem, esse aplicativo está pagando bastante dinheiro. Um aplicativo maravilhoso. E eu vou deixar pra vocês aqui o meu código. Quem usar o meu código lá no Quai, eu vou estar fazendo um pitch. É só você me dizer que usou o código. Pode comentar aqui embaixo de usar o seu código ou então mandar mensagem pra mim no direct do Instagram que eu vou estar de olho em todas as mensagens. Então quem usar o meu código do Quai, eu vou estar na mesma hora fazendo um pitch. Não é mentira. Nesse livro tem muitos feitiços, entre eles o feitiço do gato preto, que faz a pessoa ficar invisível. O inimigo não consegue achar a pessoa. Ele passa do seu lado e não vê você. Ninguém consegue pegar. Tem feito isso pra muita coisa. Inclusive, eu já ouvi relatos de pessoas que se transformaram em tronco de árvores para não ser achadas. Sim, isso é possível. Tem muito mais coisas entre o céu e a terra do que os nossos olhos conseguem enxergar. Esse caso é no mínimo surreal. Tem 470 policiais atrás desse cara. Helicópteros cercando ele. Mas ninguém consegue pegar. São 10 dias de buscas e até agora nada. Pode ser que agora, quando você estiver assistindo esse vídeo, esse caso já tenha tido algum desfecho em nome de Jesus. Mas até agora, nada. Algumas pessoas estão associando o fato dele nunca ser achado com o livro da Capa Preta de São Cipriano. E eu vou contar um pouco da história desse livro pra vocês e o porquê que ele é considerado um dos livros mais perigosos do mundo. O livro da Capa Preta de São Cipriano é repleto de rituais de exorcismo, ocultismo, simpatias, magias pesadas. Inclusive, tem o feitiço do gato preto, onde a pessoa consegue ficar invisível. Tem também uma oração muito perigosa, chamada a oração da Capa Preta. Tem muitas pessoas que chegaram a fazer e tiveram consequências terríveis. Tem oração pra amor, pra saúde, pra quebra dos próprios feitiços feitos. Instruções para religiosos que vão tratar de doenças sobrenaturais. Aquelas doenças que são associadas a coisas ocultas, que nem os médicos conseguem explicar. O livro tem poderes milagrosos que o São Cipriano, que era considerado um dos maiores bruxos, aprendeu com o passar do tempo. Tinha uma bruxa chamada Évora, que passou pra Cipriano muito conhecimento. Inclusive, quando ela faleceu, ela deixou pra ele vários manuscritos. Os mais velhos contam que algumas pessoas que leram esse livro ficaram loucas, perderam o juízo. Não é todo mundo que tem psicológico e autorização pra fazer essa leitura. Tanto é que quando você abre o livro, tem logo um aviso dizendo que não é pra deixar outra pessoa ler. É seu, só você pode ler em mais de ninguém. Você não pode dar esse livro pra outras pessoas lerem. O livro é tão pesado que era proibido ter esse livro em casa. E se o dono do livro lançasse um feitiço sobre o livro, um feitiço de proteção, ninguém conseguiria roubar o livro ou tirar o livro do local. A pessoa fica tão assustada, tão perturbada, que acaba devolvendo. A pessoa não aguenta passar pelas coisas que o livro traz e sofre as consequências do feitiço. O livro em si já não é uma coisa muito boa. De segunda mão, é pior ainda. Não compra esse livro de outra pessoa. Você não sabe pra que que ele foi usar. O livro, ele meio que escolhe o seu dono. Ele tem preferência pela ancestralidade do dono original. Por exemplo, quando o dono original morre, o livro tem preferência pra alguma pessoa da família e tal. Mas também o livro pode rejeitar o novo dono. Qualquer pessoa que tente ficar com ele. Pode gerar coisas tão ruins, mas tão ruins, que a pessoa vai se livrar do livro pra não continuar sofrendo. Livros de feiticeiros ou bruxos não podem ser manipulados por outra pessoa sem a autorização do feiticeiro dono do livro. Existem muitos relatos sobre esse livro, e hoje ele é encontrado facilmente aqui no Brasil. Mas essa leitura não é recomendada nem pra quem já tem experiência com isso. Tá, mas tem uma curiosidade nessa história. O São Cipriano, que era considerado um dos maiores bruxos, hoje é considerado um santo pela Igreja Católica. Esse aqui foi o Sexta Assombrada de hoje. Nunca mais eu tinha trazido o Sexta Assombrada pra vocês, mas aí eu resolvi trazê-lo novamente. Espero que vocês gostem desse quadro, que eu vou estar trazendo pra vocês toda sexta-feira. E se você tiver alguma história, algum relato, alguma coisa sobrenatural que quiser que eu conte aqui no canal, é só enviar lá no meu e-mail. Vou deixar o e-mail na descrição desse vídeo, e é só você enviar seu relato que eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Música Música Música